Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é privada, é a escola que também não oferece, é um assunto que a gente precisa discutir, ainda mais considerando os últimos índices, aferições, que são federais, como o Enem, por exemplo, gente, o que foi aquela redação, nós não vamos esquecer daquela redação, pelo menos se espera como nós não esquecemos daquele jogo Brasil-Alemanha, da redação do Enem a gente não pode esquecer, Brasil e Alemanha a gente até deixa para lá, mas a gente tem que fazer um golaço em educação, porque afinal de contas, lugar nenhum se desenvolve sem educação, mas para falar sobre isso, eu vou trazer ele que tem sempre pesquisas interessantes e sempre que ele tiver, a gente vai estar com ele aqui no nosso conteúdo, é o doutor, pós-doutor Cássio Miranda, o doutor Cássio tem mestrado em estudos linguísticos, ele trabalha articulando psicanálise e linguagem, é doutor em letras e psicologia, ele tem experiência fora do país e tem pós-doutorado em análise do discurso, é especialista em várias áreas da educação, ele é um apaixonado por educação e sendo apaixonado como pesquisador, se sente também incomodado, como a maioria de nós e foi, está em campo, na verdade, pesquisando. O que determina esse fracasso escolar? Onde é que está a fonte disso? Daqui a pouco ele nos ajuda a entender. Também na nossa área VIP de conteúdo, a gente vai ter um assunto bem interessante, você sabe que o Piauí agora tem o segundo maior relógio solar do Brasil? É um instrumento que está na Universidade Federal, foi desenvolvido por estudantes e professores dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, eu tenho aqui a professora Anícia Formiga, lá na ponta ali, arquiteta, especialista em acessibilidade, já esteve no nosso programa e em outras oportunidades e hoje volto aqui para falar sobre esse assunto e eu tenho o professor doutor Jean Proust Moscardi. Por que que ele tem esse nome? Calma, ele é brasileiro, mas tem outras descendências, ele vai falar a nossa língua, principalmente quando o assunto é energia, porque eu estava conversando com o professor ainda há pouco, o professor está aqui de azul, a gente vai mostrar para vocês, ele me dizia o seguinte, o professor, mas além da gente ter o segundo maior relógio solar, qual é desse relógio? Ele disse, Maia, você lembra dos leilões de energia solar? O Piauí inclusive está muito bem, nossa, bilhões aí sendo captados nessa área de leilões? Pois é, a gente pode ser super importante para determinar nessa área aí o que nós temos de energia solar. É muito interessante, então é uma entrevista que vai render muito no nosso programa com alunos da Universidade Federal do Piauí que ajudaram a fazer, a produzir, a criar esse relógio solar que estão na nossa plateia. Na nossa plateia VIP, na nossa área VIP de conteúdo, a gente não tem uma plateia, a gente tem uma área VIP de conteúdo, gente que veio aqui, que está aqui porque tem o que falar para você de casa, eu tenho também durante toda a semana alunos da faculdade AESP e FAPI, é claro que a gente vai conversar com eles também. E tem um lá do outro lado, quietinho, que a gente jura que é quieto, a Maurício K, um dos melhores e maiores humoristas desse país. Conte-me tudo, não me esconda nada, Maurício. Boa noite, Maia, boa noite aos convidados aqui presentes, boa noite banda, boa noite a você que está em casa acompanhando, falando nisso. Lembrando, Maia, né, que esse final de semana acontece o Teresina Riso Fest lá no Teatro 4 de Setembro, é um festival de comédia, comediantes do Brasil inteiro, então 19h20 no Teatro 4 de Setembro, a partir das 8h da noite. Lembradíssimo. Espero por vocês lá, eu vou estar no dia 20. Mas enfim, aí uma moça passeando pela rua achou uma lâmpada mágica, olha só, uma lâmpada mágica. Ela achou aquela lâmpada mágica, ela começou a limpar a lâmpada e saiu o gênio, ela disse, nossa, eu nunca imaginei que fosse verdade que existisse o gênio da lâmpada, sim, tudo bem, mas é só um pedido, não faça três não, porque tudo é folclore, é só um pedido mesmo que eu posso conceder a você. Ela disse, é só um pedido, um pedido que é que eu peço, ah, é tanta guerra, eu queria a paz no Oriente Médio, que as pessoas parassem de brigar, ela disse, minha senhora, veja só, aquele povo, eles lutam por milhões de anos, séculos e séculos, enfim, você acha que é fácil, eu tenho esse poder, mas não é esse poder todo, é mais difícil, é muito difícil conseguir a paz no Oriente Médio, peça outra coisa, ela disse, ah, então eu queria que você me desse, sei lá, o que eu peço, um homem perfeito, um homem que não gostasse de futebol, que gostasse de cinema, de ler um bom livro, que fosse gentil, educado, eu disse, sim, você quer a paz aonde é, minha senhora? Muito bom, né, muito bom, esse cara, ele só faz uma ponta aqui, não falando nisso, você quer bolar de riso, você quer fazer terapia do riso, você tem que ir para os shows do Maurício Juca, ele acabou de anunciar onde é que ele vai estar, nesse festival do humor, ele fala festival. É o festival, é para ficar chique. Teresina Riso Festival. Eu queria ver você contando piada em outras línguas, viu? Já pensou? Você devia treinar umas para a gente aqui. Vou treinar. É uma boa ideia para você lá no dia contar, né? É. Já que é festival, faça jus ao festival. Já pensou? Em inglês, espanhol, italiano. Sei lá, conta aí, arruma uma língua em mandarim, sei lá. As nossas fotos de bastidores têm a assinatura do Tibério Hélio, que você sabe que é incrível, que é um luxo ter o Tibério Hélio aqui com as nossas fotos de bastidores. Você encontra nas nossas conexões. Falando nisso, MN, a nossa fanpage, falando nisso, ponto meunorte.com, é o nosso blog, onde tem as entrevistas que já foram exibidas, o que vem por aí, ou dicas de livros. A gente quer fazer desse blog um universo paralelo ao nosso programa. É difícil porque são outros conteúdos, exige uma equipe maior, mas a gente está intentado. E tem o nosso falando nisso, arroba meunorte.com, onde você pode criticar, sugerir, trocar uma ideia com a gente, tá bom? Deixa eu chamar o recado do Carvalho. Tem sempre um pertinho da gente nos fazendo economizar. Vamos ver. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em três vezes sem juros o valor de suas compras do mês e já no setor de eletro, você divide em dez vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho. Tem sempre um bem pertinho de você. Antes de ir para o intervalo comercial com o Patrola, eu queria dizer para vocês, dá uma acessada no site do Senac, está aí no seu vídeo, mas é o senac.pi.gov.br, aqui no nosso estado, você que está em outro estado assistindo a Rede Mil Norte Televisão, tem como você, através do Google, descobrir o site do seu estado. Lá tem cursos incríveis. São mais de 200 opções de cursos para todos os níveis de escolaridade, todos os níveis acadêmicos, à distância, presenciais, curso para tudo que você puder imaginar. E você pode dividir, pode parcelar, pode pagar à vista com desconto. Não deixa de dar uma olhada nesses cursos, porque são realmente incríveis. Vai do braile à robótica, a curso, por exemplo, de operador de telemarketing, cozinheiro, maquiador, pedicúria, uma grande oportunidade, seja você também Senac. Vou com o Patrola do próximo bloco. De quem é a responsabilidade do fracasso escolar? O que é fracasso escolar? Depois do intervalo. Até já. O que é fracasso escolar? 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 Legenda por Sônia Ruberti